Eu fico sinceramente me perguntando por que que, primeiro, a Assembleia aprova uma lei com parecer favorável em todas as comissões, com votos favoráveis em plenário, e o governador veta uma proposta que tem um objetivo muito simples, prevenir e punir assédio moral contra servidores públicos do Estado. Quem é servidor público de carreira, que zela pelo patrimônio público, que zela por políticas públicas, que zela por serviços públicos de qualidade, ora ou outra, é submetido ao assédio moral praticado por cargos comissionados que não têm relação nenhuma com aquela política pública. E essa proposta, que foi debatida de forma exaustiva com entidades dos servidores públicos, com estudiosos da saúde mental, depois de três anos foi aprovada pela Assembleia, todo o esforço que se produz a partir dela, que é para segurar a saúde do trabalhador, que é o trabalhador que mais zela para que o recurso público seja bem gerido, que é o trabalhador que mais zela para que a política pública, para que o serviço público chegue às pessoas sem a contaminação dos interesses políticos, o loteamento político e partidário dos cargos comissionados, que infelizmente ainda é uma regra. A Assembleia aprova, o governador, sabe, sem o mínimo de respeito, veta a proposta com argumento de inconstitucionalidade. Então, assim, e aí eu não entendo por que a CCJ faz um parecer pela manutenção do veto. Não entendo. O governador que é contraditório, mas é contraditório, porque fica apontando o dedo para a Assembleia o tempo todo, atacando este, aquele parlamentar ou a própria instituição, dizendo, a Assembleia não sabe fazer lei, a Assembleia não sabe votar lei, a Assembleia vota um monte de coisa que é inconstitucional. Mas quando, infelizmente, algo que é flagrantemente inconstitucional é aprovado aqui no Parlamento, ele sanciona para não submeter a pressão daqueles que o sustentam. E quando uma proposta legítima, legal, constitucional, como essa, que preza pela saúde mental do trabalhador do serviço público, veta. Quando a Assembleia aprova um projeto que proíbe hidrelétricas no Pantanal, no Rio Cuiabá, cumprindo o seu dever constitucional de legislação sobre o meio ambiente, veta. E sanciona algumas leis que são uma vergonha para o Estado e para o nosso povo. Então, eu quero pedir encarecidamente aos deputados, vamos derrubar esse veto. São 100 mil servidores que esperam essa lei aprovada. E não é só dessa legislatura, não, é de muito tempo. Então, deputados, desculpa, mas vamos derrubar esse veto. Por favor, por favor. Só esse. Ok, então, vamos, deputado Avalone. Só esse dos meus, viu, gente? Não é só esse de hoje, tá bom? Porque, assim, projeto meu é tudo vetado. Só não é vetado quando institui o dia disso, a semana daquilo. Agora, tudo que tem a ver com política pública, o governador veta.